Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você uma corrida aqui no Modo Online no Forza Motor Esporte pra gente falar sobre algumas novidades aí que eu fiquei sabendo, pesquisando sobre o Forza Motor Esporte e o Forza Monday que rolou agora essa semana, tá? Então, todo final de mês a gente sabe que a gente tem o evento do Forza Monday, onde fala sobre os carros dos eventos sazonais. Eu não gostei de nenhum, tá? Primeiramente, esses carros dos eventos sazonais do Forza Horizon 4 faz parte de uma homenagem aí à Austrália, eu achei manjado isso, vai vir um monte de Holden, uns carros antigos, aí eu não fiquei muito empolgado, tá? Pelo menos eles, a maioria vem com motor V8, aí dá pra gente ter um pingo de esperança, mas nenhum carro com design assim legal, nem aqueles eventos de fotografia, todos os carros que estão lá são carros que a gente já tem no jogo. Pelo que eu vi também, achei interessante, a gente vai ter uma DLC chamada Welcome Pack, eu achei interessante e um pouco curioso, porque os carros que vem nessa DLC a gente já tem no jogo. Um destaque para a Lamborghini Aventador, Ford GT 2017, tem um Jeep lá, tem aquele Baja, Toyota Baja, se eu não me engano. Só que uma coisa me chamou a atenção, esses carros eles estão vindo com a configuração já pré dos desenvolvedores, que eles fizeram a configuração de tunagem, mano, um Ford GT 2017, classe S2, não, acho que era classe X aí, tração traseira. Mano, que loucura é essa, velho? Que Welcome Pack é esse? Tá mandando os caras embora do jogo, pega um jogador novato e mete um tração traseira classe X. Imagina os caras que não tem experiência, vai passar mal, só vai andar com o controlão de tração ligado, o bicho gritando igual louco. Mas isso levantou uma suspeita. Olha só, se esses carros, eles já vêm com esse nome, o Welcome Pack, uma coisa assim, tá? Eu não tenho certeza se esse é o nome. Mas uma coisa pode ser interessante para a gente que tem experiência no jogo. Por exemplo, vai que a gente pode comprar esse Ford GT aí, desses caras que ganham essa DLC, se for tipo os carros P.O. A gente compra, e se esses carros chegar para a gente com a opção de um monte de motor, por exemplo, coloca um V12, que é o Z12 que é os que anda na classe S2. E se esses carros chegar, por exemplo, tem um carro de rali, aquele carro da Honegan, que o Ken Block fica fazendo aquelas apresentações, que a gente já tem no jogo aí. E tem ele também, se vir com a opção de motorização, seria interessante, com a força de lateral maior do que o comum, seria bacana. Isso se a gente puder comprar, né? Tipo o carro P.O. E na sequência, como de costume, a gente teve a visita de um desenvolvedor do Forza Motorsport para falar sobre o novo Forza Motorsport, mais conhecido como Forza Motorsport 8, Chris Askin, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele falou sobre a tecnologia do Ray Tracing, estavam tendo alguns problemas, com essa nova tecnologia. Ele disse que todo aquele vídeo de 30 segundos que a gente viu lá, aquele gráfico, aqueles efeitos lá, que deu pra gente ver bem rápido, tudo aquilo vai ser... É o próprio jogo que está em desenvolvimento desde o ano passado, como eu disse. E esse ano ele está em processo inicial de desenvolvimento, né? Vai entender esse povo. O desenvolvedor falou também que esse Forza Motorsport novo, que a gente chama de Forza Motorsport 8, ele vai chegar fazendo tipo uma homenagem aos jogadores que são mais dedicados ao Forza, aos jogadores que jogam Forza desde o primeiro, segundo e terceiro Forza Motorsport. Ou seja, esse Forza aí vai vir com características desses jogos mais antigos, né? Antigos nada, né? Porque o Forza Motorsport 4 é um jogo muito atual ainda. É um jogo que a galera curte bastante, inclusive eu. Pra mim foi o melhor Forza Motorsport que eu já joguei. O Forza Motorsport 6 também é um jogo excelente. Não trava, tem um menu filé, telemetria funcionando normal. O Forza Motorsport 6 ou 7, né? No caso, ele tem uns bugs aí que são imperdoáveis, tá? E eles não querem repetir esses problemas no novo Forza, que vai vir na nova plataforma. O último vídeo que eu fiz do Forza Motorsport foi baseado em pesquisa na Microsoft. Foi pesquisa em sites gringos, sites BR também, que não tem muita credibilidade pelo que eu vi. Até mesmo o Phil Spencer. O pessoal tá falando pra mim, Luca, você é bonzinho demais. Você tá confiando no Phil Spencer. Esse cara aí é um fanfarrão, meu. Caraca, velho, sério? Não pode confiar nesse cara? Eu acho que não pode confiar mesmo, não. Então, porque ele disse, né? E a Microsoft também confirmou em vários sites. Você deve estar sabendo que o não ia ter exclusivos para o Xbox Series X da desenvolvedora da Microsoft Studios. Ou seja, se não tem exclusivos da desenvolvedora Microsoft Studios, então o Xbox One vai ter a opção de rodar sim. E o Phil Spencer falou isso. Só que depois, seis dias antes do evento da Microsoft, O pessoal da Microsoft vai e fala que os desenvolvedores vão poder ter a opção de escolher se vai ter jogo para a plataforma antiga ou não. Ou seja, meu querido, não compre Xbox One S nem o Xbox One X, porque não dá pra confiar. Eu já tava juntando a grana aqui pra comprar o Xbox One X, pra jogar o novo Forza. Porque com certeza dá conta se o X consegue rodar a 60 FPS com um pequeno downgrade, tá? Agora, eu não tava botando muita fé no Xbox One Fat, que é o que eu tenho. Porque, mano, eu jogo o Forza Horizon 4 a 30 FPS caindo FPS. A galera que acompanha as lives sabe que eu sofro bastante com isso. Imagina o Forza Motorsport 8 no Xbox One Fat, que tem sete anos. É por isso que eu falo, foi mancada da Microsoft. Deveria ter esperado pra passar essa informação que não vai ter exclusivo. Ou não, porque vai vir a motivo de piada. E eu não sou baba-ovo de Microsoft, nem da Sony, Gran Turismo, Forza Motorsport, Fórmula 1, nem nada. Eu só quero saber se vou jogar ou não. Eu não fiquei bravo porque meu Xbox tem sete anos, velho. Então, já tá mais que na hora de trocar. Agora, quem comprou um Xbox One Ness esse ano, ou um X, meu amigo, vai ter uma surpresa talvez desagradável. Se você é assim como eu, que comprou o Forza Motorsport, comprou o Xbox, no caso, pra jogar o Forza Motorsport, não compensa comprar agora. Se você já tem, comprou esse ano, recentemente, ano passado, é melhor você pegar e juntar pra comprar outro. Ou comprar o PC que consiga rodar pelo menos o Forza Motorsport, porque ele vai estar pra PC também. É uma coisa assim que é meio que chato, né? Mas, pelo menos pra quem é da comunidade do Xbox One Fat, é uma coisa que a gente tem que aceitar. Porque o Xbox One Fat tem muito tempo que ele está no mercado. Agora, eu não concordo muito na questão de quem tem o Xbox One X, porque é um console muito atual. Só que ele vem da plataforma do Xbox One, né? Então, infelizmente, provavelmente não vai ter também o Forza Motorsport pra ele, tá? É chato porque o pessoal da Microsoft falou que não ia ter exclusivo para o Series X. E agora, tá falando que os desenvolvedores vão decidir se vai ter exclusivo só pro Series X ou não. Agora, a gente vê um Forza aí anunciado só pra Xbox Series X e PC. E a gente combina com essa informação. Eu tô pesquisando sempre pra você se vai ter disponibilidade ou não. Até agora, não. O pessoal tá concordando que não vai ter. Eu não tô vendo críticas pesadas, tá? Principalmente depois dessa informação. Ou seja, parece que os desenvolvedores do Forza Motorsport não estão sendo forçados. E eles não estão dando ênfase pra um Forza Motorsport 8 novo rodar em plataformas antigas, tá? Eu não diria o X defasada. E estranho, o Xbox One S está sendo produzido ainda. Mas eu vou pesquisar mais informações pra você. Deixa o like, manda um salve. Se não é inscrito, se inscreva pra aproveitar todas as dicas. E até o próximo vídeo.